E após o pleno do Tribunal Regional Eleitoral ter rejeitado o registro de candidatura, Eliane Aquino anunciou hoje que vai recorrer da decisão. No julgamento, a Corte entendeu que Eliane não se afastou dos conselhos estaduais quatro meses antes das eleições, como determina a lei. Por isso, o descumprimento do prazo de descompatibilização perante a função de vice-governadora acarretou no impedimento de pleitear a vaga de deputada federal. Eliane Aquino explicou os motivos e vamos então acompanhar agora. Eu resolvi realmente recorrer, sabe, com todas as pessoas que eu conversei, com todas as pessoas que me mandaram mensagem, acho que dos quatro cantos desse Estado. Eu sei que não é fácil, sabe, confesso para vocês que eu também fico muito receio de recorrer, mas eu estou com muita fé, eu estou com muita força que o nosso jurídico, que é um jurídico que está muito comprometido, sabe, foi essa, a nossa defesa vai continuar sendo a mesma do que nós usamos aqui no TRE e vamos tentar agora lá em nível do TSE. E veja depois do intervalo, o reitor da UNIT, Gilberto Shoa, recebe homenagem da Federação das Escolas Particulares de Sergipe. E aí E aí